Olá pessoal, bem-vindos! Como vocês estão? Eu sou a Nunes, se você não me conhece ainda, a criadora desse magnífico canal. Hoje nós vamos falar de uma atriz lindíssima, musa dos anos 70, que ficou marcada por papéis expressivos na TV e principalmente por sua voz impostada. E foi justamente um problema na sua voz, no seu ponto forte, que praticamente encerrou sua carreira. Uma bala emocional extremo fez com que ela perdesse completamente a voz. Ela teve que dar um tempo na carreira, mas infelizmente nunca mais conseguiu a mesma visibilidade de antes. Curta, comente, deixe sua sugestão de vídeo, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva se você ainda não for inscrito, que tem muitas outras histórias como essa aqui. E agora, bora pro vídeo! 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 Amém. 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 Amém.